Já imaginaram celebrar a lua de mel rodeada dos seus melhores amigos no maior estilo Friends? Se vocês adoram fazer tudo em grupo e querem algo diferente para a sua viagem de casamento, vocês têm que se juntar a essa mais nova tendência de lua de mel, a Bunny Moon. Eu tenho quase certeza que para a sua lua de mel haviam pensado em caminhar de mãos dadas por uma praia paradisíaca, tomar um drink exótico enquanto olham o pôr do sol ou em um jantar romântico sob as estrelas. Mas se pudessem fazer tudo isso na companhia de amigos queridos? As Bunny Moon nos permitem unir dois conceitos, romantismo e diversão. Vocês podem desfrutar dos momentos mais românticos em casal sem perder a oportunidade de se divertirem com seus amigos mais íntimos. Mas vocês sabem qual a sua origem e por que virou moda? Essa lua de mel alternativa ficou conhecida depois que celebridades como Jennifer Aniston e Justin Terrell marcaram tendência. Em 2015, o casal teve a sua própria Bunny Moon e se escapou para Bora Bora com seus amigos. E desde então, se multiplicaram as ofertas de viagens que oferecem alojamento e atividades para os noivos e para os seus amigos. Ainda que tenham escolhido esse tipo de lua de mel, lembrem-se que em uma Bunny Moon também precisam de um tempo a sós. De forma que com a desculpa de que os cc encasados precisam ter sua intimidade, reservem alguns momentos para estarem sozinhos e desfrutarem do seu amor. Tudo é compatível. Se querem mais informação sobre todos os tipos de lua de mel, se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo.